Vamos lá, Ramiro, hoje tem Corinthians, Fortaleza e Corinthians. A gente tá numa dúvida aqui, é claro que a dúvida é do torcedor também, se vai priorizar a Sul-Americana, se vai... não deveria fazer isso, né? Tem que priorizar, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, você que deve tá aí na sua tranquilidade nesta tarde, na sua Fortaleza interna, me conte, o Corinthians vai de reserva hoje? Qual a expectativa? Boa tarde a você, Chará. Tudo bem, Chará, um abraço pra você, pro Solé, pra Gabi, quem nos acompanha aqui no Resenha, porque esse é um Corinthians que, na verdade, deve poupar os seus principais jogadores. Não dá pra dizer que é um reserva, é um misto, né? É um time misto, pelo menos essa é a expectativa pro jogo de hoje. Vocês pontuaram bem, tá? Nismagno e Garro devem aparecer no banco de reservas pra partida de hoje. Pelo menos é o que tem esboçado, que esboçou no último treino, o técnico Ramon Dias, antes da viagem à Fortaleza. O Corinthians viajou ontem à Fortaleza, chegou no período da noite, e no treino, no último treino que fez no CT Joaquim Grava, o Corinthians acabou colocando aí o Garro e o Tarismagno no banco de reservas. Isso até contando já com o André Ramalho entre os titulares. A tendência é que o André Ramalho esteja entre os titulares. Se ele não tivesse suspenso pro jogo de sábado contra o Atlético-Unenense, ele levou o terceiro Catar Amarelo contra o Botafogo, a tendência era que o André Ramalho também fosse poupado. E eu tô com vocês, até nessa possibilidade. Tô com a Gabi, acho que o Corinthians deveria poupar mais ainda. Mas uma provável escalação do timão tem Hugo Souza no gol, três zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Na ala direita, Fagner deve ganhar uma oportunidade novamente. Os volantes, a informação que eu tenho é que o Corinthians deve ir com Charles e Rian. Rian deve estar entre os titulares. Na ala esquerda, muito provavelmente o Hugo Souza, porque o Matheus Bidu não viajou. Matheus Bidu tá ali fora dessa disputa, teve muito conforto muscular. Mais à frente, Coronado. Coronado deve aparecer entre os onze, tirando a vaga que era do Garro. O Garro deve estar no banco de reservas. E aí uma dupla de ataque. Yuri Alberto e Carilho. Carilho ganhando mais uma oportunidade. Eu até, óbvio, a gente pode até debater, mas muita gente tem falado da possibilidade do Bidon jogar. Porque o Bidon tem entrado bem e ele do nada perdeu a titularidade no Corinthians. Depois que o Antônio Oliveira saiu, o Bidon mal foi utilizado pelo Ramon Dias. O Ramon já disse que ele precisa melhorar um pouco a parte física e tal. Pode ser verdade, é verdade. Mas ele entrou bem contra o Botafogo. Não sei vocês, mas eu escalaria um Corinthians um 4-4-2 e deixaria o Bidon entre os titulares como meio atacante. Bom, de tudo que o Ramiro falou aí, é claro que ele faz até a sugestão da formação. Ô Gabi, a grande questão é, essa zaga aí, ela é a... Bom, não vou dizer, é difícil você encontrar uma zaga titular para o Corinthians hoje, né? Às vezes é Gustavo Henrique, mas enfim. 4-4-2, acho que o que o Ramiro está querendo dizer é que talvez você consiga poupar um zagueiro, ou deixar um zagueiro no banco, enfim. É uma oportunidade, é uma possibilidade, mas acho que o Ramon não vai fazer isso. Vai de três zagueiros mesmo. A mensagem para mim é clara, daquilo que a gente falou ontem. Vai girar elenco, vai botar misto, vai botar um time diferente, mas não vai abrir mão da competição. De nenhuma. Não vai olhar a Copa do Brasil e falar, ó, abrimos mão dessa, abrimos mão daquela, abrimos mão das duas. Não vai fazer isso. Vai tentar empurrar com a barriga até onde der. É, empatou um 0x0 hoje, trouxe um 1x1, vai tentar classificar para sempre. É, eu acho que se o Fortaleza ganhar hoje por um gol só de diferença, as chances do Corinthians passar são muito grandes em casa. Acho que o Fortaleza precisa abrir pelo menos dois gols de diferença para vir mais tranquilo para a Neoquímica Arena, porque a gente já viu o Corinthians perdendo por um gol de diferença, até mesmo no ano passado, perdendo por dois gols de diferença, conseguindo reverter placar na Neoquímica Arena. Sobre a questão dos zagueiros, o Ramiro trouxe muito bem a questão do André Ramalho. Como ele está suspenso para o jogo do Brasileirão, muito provavelmente ele vai entrar hoje. E aí eu acho que é a melhor notícia para esse Corinthians misto, né? Eu não sei se o Ramiro concorda e você também, mas acho que é a melhor notícia para essa zaga do Corinthians é ter o André Ramalho, porque ele tem sido pelo menos o mais regular, vamos dizer assim, dessas opções que o Corinthians tem para a zaga, né? Sim, isso é verdade. O Ramalho é o zagueiro mais regular mesmo do Corinthians, e se você perguntar ao torcedor corintiano quem é titular desse time 100% na zaga, todo mundo vai falar Ramalho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jamel e para o nosso querido companheiro Sabino, que hoje eu estive aqui pela manhã, vim fazer um turismo, né? Pela Rádio Bandeirantes, vim dar uma volta, aparecer um pouco. E aí ele falou que está sempre na nossa audiência. Grande Irã, também grande Irã da Chacra Santo Antônio, que está sempre curtindo também o programa, mandando uma mensagem, além do pessoal que está no YouTube. Já já a gente vai falar também de odds para Fortaleza e Corinthians. Vamos ver se nós temos oportunidades para você tirar um por fora também, ganhar uma grana boa lá na Seguro Bet. Mas o Ramalho joga, são três zagueiros, então essa é a expectativa do Ramiro. Agora me conta uma coisa, Ramiro. Só uma dúvida. O Depay está treinando, claro. Enfim, Carrilho numa situação diferente, mas também treinando. Depay teve aquela espécie de última tentativa do Corinthians, de escrevê-lo na Copa do Brasil, não rolou. Como é que é essa situação para a Sul-Americana com o Depay, Ramiro? É, o Corinthians tentou, né, inscrever o Depay na Copa do Brasil, é verdade, não rolou. A Sul-Americana, ele foi inscrito ontem, o clube trocou ali o Maicon, que não vai mais jogar esse ano, e acionou o Memphis Depay. E aí tem um detalhe, né? Colocou o Carrilho e colocou também nessa lista o José Martínez, dessas três novas contratações. Quem que é esse José Martínez aí? É o Volante, né? Ah, o Volante, ok. Boa, bem lembrado. É o Hector, é o Hector que é o atacante, né? Tanto Martínez, Ramírez, Gonzalez... É o Hector Hernandes. Hector Hernandes o atacante e o Martínez é o Volante, tá. E aí botou o Martínez também, é isso? Isso, aí você lembrou bem do Hector Hernandes, porque o Hector Hernandes ficou de fora. O Corinthians só poderia inscrever três atletas, e o Hector Hernandes acabou ficando fora da lista nessa lista adicional que o Corinthians fez com relação à Copa Sul-Americana. Tirou no meio do caminho o João Pedro Tioca, que foi emprestado para o Ceará, o Pedrinho, que foi vendido à unidade Casablanca, e também o Maicon, que está legionado. Na Copa Sul-Americana, o Benfica vai vestir a camisa 7, tá. No Campeonato Brasileiro, vai vestir a 94, muito provavelmente já no sábado deve estrear como titular holandês. Boa, então as informações aí de Depay e companhia, o que esse Corinthians vai enfrentar pela frente, é a grande...